Chegou a hora dos concurseiros aqui no Def no Ar, quarta-feira, a turma faz até pipoca pra acompanhar as dicas de concurso aqui no programa, garantido pra quem estuda muito pra ter a chance de virar servidor público. Hoje falamos aqui do concurso do BRB pra cargo de escriturário, 150 vagas disponíveis pra quem tem ensino médio, mas cadastro reserva. O professor José Trindade já tá aqui comigo pra te esclarecer. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Neila. Bom dia, telespectadores. Que bom que você tá aqui. Olha só, o que faz um escriturário do Banco BRB? Ele faz atividades gerais do banco. Ele vai ser o carro-chefe do banco. Ele é quem vai carregar o piano do funcionamento do banco. E, entretanto, é bom destacar que esse concurso traz a possibilidade de você crescer lá dentro. Porque você vai ser CLT, você vai ser o chamado empregado seletista. E o regime do seletista, ele é mais flexível do que o regime de quem é servidor público ocupante de cargo público. Porque tudo do cargo público é por lei. Quer um aumento, tem que mudar a lei. O seletista não. Ele tem um acordo coletivo de trabalho, ele tem uma convenção que reajusta salário, muitas vezes acima da média, fora outras vantagens do cargo que a gente fala já já. Não é o maior salário do banco, mas é aquela pessoa necessária no banco que tem possibilidade de crescer, como o professor acabou de falar. Então, pra isso, vamos saber especificamente o conteúdo que cai nessa prova. O que ele precisa estar afinado? Português, raciocínio lógico, matemática, estatística, vai cair probabilidade, noções de probabilidade, é uma matéria um pouco difícil. Mas, assim, é uma matéria que a gente, em tese, vê no ensino médio. Então, quem tá aí saindo do ensino médio, inclusive esse concurso, é bom destacar que ele é pra quem tem a partir de 16 anos, tá? Olha só. Não é 18 como normalmente é, porque é exatamente por ser seletista. 16 anos. Você aí que já tá no ensino médio aí, vai cair muito conteúdo do ensino médio, que é, claro, vai ter conhecimentos bancários, vai ter a parte específica de negociações, de economia dos bancos na era digital, mas tem muita disciplina do ensino médio, dá pra aproveitar aí. Meio caminho dado já, é só a chance de ingressar no mercado de trabalho. Agora, como é que vão ser as provas lá de novembro, objetiva, discursiva? Olha, nós vamos ter uma prova num dia só, só que com duas naturezas, duas etapas, vamos dizer assim. 60 questões objetivas, que vão ser cobrados esses conteúdos, divididos lá no edital, vai lá no edital, confere direitinho, tá tudo dividido, tá tudo demarcado, quantas questões cada disciplina. E vai ter uma questão discursiva também, uma redação, sobre algum tema do edital. Aí eles deixaram em aberto, dizem, qualquer tema do edital pode ser cobrado na prova discursiva. E tem salário inicial de quanto? Olha, o salário inicial, ele, pra quem já tá estudando há mais tempo em concurso, já sonha com passos maiores, ele é um salário que não, aparentemente, não é tão atraente. Porque é um salário de 3.700 por ali, é um bom salário, principalmente pra quem tá começando, principalmente pra quem tá buscando o primeiro emprego, um salário de 3.700 reais é uma maravilha. O salário mínimo é 1.212? Exatamente, então, pra quem já é concurseiro há mais tempo, já realmente tem outros cargos que oferecem um salário maior. Entretanto, o BRB oferece muitas vantagens, muitas nele, você nem imagina. Então vamos lá falar desses benefícios. Auxílio alimentação, muito bom, de 2 mil reais praticamente. Então já quase duplica o salário só no auxílio alimentação. Tem participação nos lucros e resultados, por se tratar de banco, empresa privada, entre aspas, embora mantida pelo Estado. Então dá mais ou menos uns 2 salários a mais por ano, com essa participação nos lucros e resultados. Tem auxílio creche, auxílio capacitação, auxílio cultura. Tem licença maternidade e licença paternidade estendidas. Então você que tá procurando aí um emprego seguro pra ficar tranquilo, pra poder constituir sua família, pra ter filho, é um bom emprego pra se planejar pra isso. É estendido o período de licença maternidade, paternidade. Então tem uma série de vantagens. Quando a gente fala que é estendido, pode chegar até quanto? Não sei te dizer exatamente quanto tempo, mas é bem maior do que a média de mercado. É, a mulher, na verdade, na média, a mulher tem 4 meses e o homem 1 semana, né? Isso, isso. O que passar disso já não adianta. Muitas pessoas acham que o homem não precisa disso tudo. Olha, se engana. Além do homem hoje querer participar da atividade do bebê que acabou de nascer, ele é um suporte muito importante pra mulher que tá ali cuidando do bebê, cheia de hormônio na cabeça e precisa de ajuda pra tudo. Você tinha falado aqui que ele tem possibilidade de crescer, né? Se ele começa como escriturário, faz um bom trabalho, o banco vê que ele é empenhado, que ele é dedicado, que ele lida bem com o público e que ele resolve muitos problemas, é proativo, ele pode ir pra que lugares, mais ou menos? Ele pode ir pra outros setores do banco, dependendo da especialidade dele. Então, por exemplo, quem é especializado na área de tecnologia da informação pode ir pra área de desenvolvimento, de aplicativo, de sistemas, etc. E, inclusive, alcançar salários maiores dentro do banco. E vamos falar das inscrições? Elas podem ser feitas de quando a quando? Vai ser em outubro, né? Até o dia 4 de outubro a inscrição. Então, ainda tem um tempinho aí. Não estão abertas as inscrições ainda, mas vai ser daqui a pouco, você se prepara aí, se organiza, junta o dinheiro pra inscrição, por volta de 60 reais ali do valor de inscrição, e em novembro a aplicação das provas. E aí é só esperar pra ser chamado. Sabe quanto tempo leva pra ser chamado esse concurso? Eles já avisam ou não? Não, esse daí, diferente do que a gente tratou semana passada da Secretaria da Educação, esse daí, ele não tem um cronograma tão detalhado até o ponto de a gente estimar quando vai haver as convocações. Mas, normalmente, é rápido, até porque os trâmites são mais tranquilos. A documentação pra entregar é mais tranquila, por não ser cargo, ser emprego seletista. É mais rápido o trâmite. A gente passou um tempo sem concurso por causa da pandemia, né? Todos os processos foram travados. Tem muita gente estudando há muito tempo, esperando uma oportunidade. A gente tá exatamente no meio do ano. O que que ainda tem pra acontecer esse ano de importante pra quem tá se preparando em relação aos concursos? Olha, quem tá se preparando, se prepara de verdade. Porque tá vindo muito concurso bom por aí. A gente tem um Senado em breve. Um concursão. É um dos mais concorridos, né? É um dos mais concorridos. É um sonho de todo mundo. É um sonho até de quem já é servidor público há muito tempo. Mas é um concurso que dá pra se preparar ainda. Saiu, ele tem alguns documentos que já dá. Não tem o edital, mas já tem alguns documentos que já dá pra você se planejar, pensar o que você vai estudar e organizar a sua rotina de estudos. Tem Receita Federal vindo por aí. com auditor fiscal, com analista tributário, que é outro concurso muito sonhado pelas pessoas. Tem até um glamour esse concurso. Tem o do Detran também, né? Detran. O Detran tá na iminência de sair. A gente tá na expectativa porque já era, inclusive, pra ter saído, segundo as previsões, da própria entidade. Era a previsão iniciária pra sair o edital em junho. Não saiu ainda, mas então tá na iminência. Detran, BRB, aí na praça, Secretaria da Educação, que ainda vai abrir inscrições, Senado, então tá muito bom o Senado. E lembrando a você que a gente tá aqui toda quarta-feira pra trazer dicas pra você e que você não tem só que estudar a cabeça, não. Você tem que preparar seu corpo porque alguns desses concursos têm prova de aptidão física e assim como aptidão intelectual, você precisa treinar bastante pra aumentar a sua capacidade de passar numa prova dessa, né? Exatamente. Até pra ajudar no estudo. É muito importante ter a atividade física ao longo da preparação pra você se acostumar, pra você relaxar, pra você tirar o estresse, pra você diminuir, controlar a pressão, melhorar quem tem diabetes, melhorar a atividade física, melhora tudo, melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade de estudos e... O sono. O sono também. O sono, que é o mais importante, é o ponto mais importante pra aprendizagem, é um sono regular e ainda prepara pra os eventuais testes físicos, que deve ter no DETRAN, da Receita Federal, talvez venha, talvez não, mas... Maravilha. Obrigada, professor, que já foi chamado pro concurso dele, tá fazendo o curso preparatório já do concurso, animadíssimo, conhecendo os colegas de trabalho, empolgado, estude pra você fazer igual ele aqui. Maravilha. Maravilha.